Agosto foi o mês em cheio. Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu decidi dar a pontuação em estrelas que dei nos livros no momento da sua leitura. Salvo aguardando que essa pontuação pode se alterar com o tempo, com a releitura desses mesmos livros ou até com a experiência de leitura de outros livros diferentes, mas fica aqui a indicação de como foi a minha experiência no momento. Eu neste vídeo vou apenas indicar as leituras que foram efetivamente terminadas durante o mês de Agosto. O primeiro livro que eu terminei logo no início do mês foi A Inclina de Wildfell Hall, de Anne Bronte. Eu penso que este livro foi um dos primeiros livros com temáticas feministas. Ele vai contar a história de uma senhora viúva que chega ali a uma vila e que aluga a propriedade de Wildfell Hall. Ninguém conhece o passado dessa senhora, ninguém sabe quem são os seus familiares. Isso gera ali algum suspense para esta leitura. Eu dei no Goodreads no momento então quatro estrelas. Depois li aqui o Atribulações de um Chinês na China, do Júlio Verne. Este livro foi lido praticamente em duas viagens. Ele vai contar então a história de um chinês que tem muito sucesso na sua vida, tem uma grande fortuna e que está ali a dar um jantar entre amigos. E eles comentam que o Qin Fu nunca teve grandes problemas ou preocupações na sua vida. O próprio Qin Fu declara nesse jantar que a vida não é boa nem má. E ele como nunca encontrou grandes contrariedades na sua vida, chega à conclusão que na verdade nunca conheceu a infelicidade, mas também nunca conheceu o seu contrário. O Qin Fu nunca conheceu a verdadeira felicidade. No Enredo vamos acabar por ter assim uma grande reviravolta na vida deste protagonista. Vai haver assim uma espécie de corrida contra o tempo. Nessa corrida nós vamos querer saber muito como é que ela vai terminar. Ela tem um certo suspense ali mesmo até ao final. E eu acabei por lhe dar 5 estrelas no Goodreads. Li também no mês de agosto em e-book o Nossa Senhora de Paris de Victor Hugo, que também foi traduzido no Brasil pelo Corcunda de Notre-Dame. Este vai ser um romance com fortes características góticas e cuja ação vai se passar ali na segunda metade do século XV. A Catedral de Notre-Dame de Paris vai ser uma figura central no romance. Pelo que eu já vi em alguns vídeos, o filme da Disney tem pouco a ver com o livro. Este livro também achei que merecia um vídeo especial e por isso eu já estou a preparar um vídeo que vou lançar. E foi uma leitura que teve para mim, no momento, 4 estrelas. Outra leitura do mês de agosto foi aqui o primeiro romance escrito por José Saramango, A Terra do Pecado. Ele escreveu este livro quando tinha apenas 24 anos. A pontuação de Saramango nesse período ainda era uma pontuação perfeitamente normal. Não temos a densidade dos seus romances mais modernos. E ele vai contar a história de Maria Leonor, que logo no início do livro vai ficar viúva do seu marido. Temos aqui uma descrição muito real e muito visual do momento em que esse senhor vai falecer e dos momentos do funeral dele. Nós conseguimos mesmo sentir aquele peso daquele luto. Conseguimos visualizar isso muito bem. Conseguimos sentir também aqui, ao longo do romance, um grande peso da sociedade em que vive Maria Leonor. Em que as pessoas têm aquele olhar crítico para as mulheres que acabam de perder os seus maridos em relação ao seu comportamento. E a criada de Maria Leonor, que é a Benezita, vai ser assim uma das figuras mais severas com esse olhar crítico. Ela parece quase como um elemento inquisidor para a Maria Leonor. E todos esses elementos que Saramango coloca aqui neste romance fizeram com que eu tivesse a sensação de estar a ler um romance ali dos finais do século XIX, ali com uma escrita muito realista e num ambiente muito conservador. Eu dei-lhe a pontuação de 3 estrelas, mas esta pontuação foi um pouco pensada comparativamente a outros romances de Saramango. Se eu fosse fazer uma comparação deste livro com outros autores, talvez ele merecesse um 4 estrelas. Li também em e-book o livro Ilíada, a Guerra de Troia, escrito por Menelaus Stephanidis. E tendo em conta que as fontes que nós temos de informação sobre a Guerra de Troia, desde os seus inícios antes de se iniciar a guerra até à conclusão da Guerra de Troia, são muito diversas essas fontes. Nós, para termos o panorama geral de toda a história, é um pouco complicado. E neste livro é fácil ter esse panorama geral e isso é um ponto a favor deste livro. Mas, por outro lado, eu esperava que num livro deste género o autor nos desse referências das fontes onde ele foi buscar cada um dos mitos, cada uma das histórias que compõem toda essa trama e isso não acontece. E eu achei que isso não foi um ponto assim tão positivo no livro. Grande parte deste livro vai ser uma recontagem da Ilíada de Homero, toda a história que aconteceu durante o livro. Ou seja, ele acaba por ser, em grande parte, uma adaptação da Ilíada. A mim que já lia Ilíada não me acrescentou nada, mas talvez para quem queira ainda ler a Ilíada e queira ter antes uma visão geral, um panorama geral da história, talvez seja interessante ler este e-book. O interessante mesmo para mim foi o panorama que ele dá antes de se iniciar a guerra e nos meses antes daqueles últimos dois meses que acontecem de facto na Ilíada. Quanto à pontuação deste e-book em específico, eu dei-lhe três estrelas. Li também aqui a coletânea de contos daqui deste livro, Os Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. Na maioria destes contos, o tema da morte vai estar muito presente e ele relata isto de uma forma especial, porque muitas vezes temos o ponto de vista dos próprios mortos, das sensações que eles têm. E isto, claro, que é surreal para nós. Isto é realismo mágico. Temos aqui situações de descrições de sonhos, de delírios, imagens em espelhos e em especial nos últimos dois contos temos aqui a chuva de Macondo, que era a cidade mítica dos 100 anos de solidão deste autor. Neste caso, a chuva não vai durar tanto tempo como no romance dele, mas vai ter um papel especial nestes contos. E há aqui ambientes que acho que me fazem lembrar um pouco os contos de Edgar Allan Poe, especialmente, por exemplo, aqui nesta passagem. O seu corpo tinha-se decomposto com o calor da noite anterior. Sim, estava a apodrecer. Dentro de poucas horas, a mãe viria mudar as flores e logo no umbral sentiria o cheiro a carne em decomposição. Então, levá-lo íam para dormir a sua segunda morte entre os outros mortos. É, é um bocado pesado. Para o histórico, isso é do mês de agosto. Eu não cheguei a ler nenhum livro. O que eu li foi, nesta revista da National Geographic, este artigo da Cleópatra tem aqui imagens impressionantes. Então, foi nesta revista aqui, Grandes Mulheres. E vi também um documentário no YouTube mesmo chamado Cleópatra, íconos do mau comportamento do canal História. E apesar de eu ter visto uma versão com dubragem em brasileiro, deu para perceber a mentalidade perversa e um pouco doentia da Cleópatra. E agora, em termos de séries de televisão, eu durante o mês de agosto concluí a sétima série das Gilmore Girls. Esta série aqui foi o meu guilty pleasure. Eu tinha começado esta série, acho que para aí em junho, julho. E como estava de férias, terminei então agora. Ainda não vi a nova temporada que foi lançada agora o ano passado. Vi só um episódio, mas entretanto acho que perdi um pouco a pica. Provavelmente eu fui das últimas pessoas a ver esta série, mas pronto. E outra série documental que eu vi também em agosto foi a série de Império Romano O Império Sangrento, também é uma série da Netflix. Pelas críticas que eu vi, nem toda a gente gostou da produção desta série. Eu gostei no aspecto de termos uma mistura de documentário com encenação, o que fez com que as coisas nos fossem explicadas de uma forma mais lenta e mais calma e que me ajudou bastante a assimilar os factos históricos, o que nem sempre acontece em documentários em que nos são relatadas as coisas de uma forma muito rápida. E eu disse que eu gostei bastante. A fotografia da série acho que está até bastante bonita. e a série basicamente então vai contar a história do reinado de um dos piores imperadores romanos ou foi considerado um dos piores imperadores que foi o Imperador Cómodo. Em termos históricos, torna-se um período interessante. Há muitas intrigas, há muitas traições. Enfim, se não conhecem e se interessam por este período histórico, acho que esta série é uma série a considerar. E filmes? Só vi um que foi até um filme que eu vi propositadamente para complementar um artigo que eu estava para escrever no blog. Falo da adaptação do livro A Boneca de Luz do Truman Capote que tem o título Breakfast at Tiffany's. Eu gostei bastante do ambiente mais antigo deste filme. Gostei muito da atuação da atriz que faz de Holly. O final do filme foi um pouco diferente do final do livro, mas acabei por gostar tanto do final do filme como do livro. E é um filme que, apesar de antigo, na minha modesta opinião, acho que vale a pena ver. Bom, e é isto. Eu espero que tenham gostado das minhas opiniões. Obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.